Olha, eu estou saindo de Curitiba agora, vou pegar a estrada e vou aproveitar na viagem aqui com o piloto Devani E eu, né? E a dona Débora, que é a cinegrafista nesse momento, mas depois eu vou empunhar aí o celular para mostrar a estrada aqui Eu quero começar conversando um pouco, aqui é Curitiba ainda, estamos em Curitiba Nós vamos até Ponta Grossa, conversando na área rural, na área rural de Ponta Grossa Não vamos entrar na cidade, vamos entrar para a área rural antes de Ponta Grossa Mas já que nós vamos mostrar aqui prosperidade, né? Porque nesse caminho até São Luís do Curunã e Ponta Grossa, além de cenário bonito Aliás, São Luís do Curunã ali, nós temos nos Campos Gerais um belo visual para quem tem oportunidade de sobrevoar E principalmente o pôr do sol, é um pôr do sol maravilhoso Você mandar um abraço para Belém do Pará Belém do Pará, um abraço a Belém do Pará, então Para a Suíça também Para a Suíça? Quem é da Suíça? Agora já passou Tá bom, então para a Suíça um abraço Brasileiros na Suíça Olha, eu estou sem o microfone aqui, mas eu acho que o som está legal, né? Então eu gostaria de, já que nós estamos passando, vamos passar ainda, né? Pela área rural, vamos ver Da Alemanha também Alemanha, produção agrícola O Fábio da Alemanha O Fábio da Alemanha, abraço ao Fábio E a Cate da Suíça A Cate, Cate da Suíça, tá bom Grande abraço Vamos falar um pouco, então, já que da Europa estão nos visitando aqui, nessa conversa, nos acompanhando Desse avanço, desse tratado, deste acordo, né? Mercosul, Mercado Comum Europeu Aliás, 20 anos, hein? Idas e vindas, um itinerário de 20 anos percorrido, com avanços e recuos Obviamente, alguns governos atrapalharam, né? Com viés ideológico na política diplomática Governos do PT, que se voltaram mais para países do terceiro mundo Esqueceram que a nossa relação comercial, econômica Ela será produtiva, proveitosa Se nós mirarmos os países mais avançados do mundo Nós temos que defender o interesse brasileiro Bem, então, para encurtar a conversa Finalmente, chega-se a um acordo É claro que ainda não vigora Mais ou menos uns quatro anos ainda à frente Este é o ponto de partida para a celebração do acordo Porque esse acordo terá que ser aprovado pelos parlamentos Pelo parlamento europeu O nosso parlamento, inclusive, vai ter que aprovar, né? Então, a previsão é que teremos aí ainda uns quatro anos pela frente Até a vigência deste acordo A produção dos efeitos Nós só vamos ter resultado efetivamente A partir da concretização oficial e definitiva deste acordo Mas é, sem dúvida nenhuma, um avanço Nós sempre defendemos isso Ao invés da Venezuela, nós queríamos a Europa, não é? Os esquerdistas aí do PT Da extrema esquerda, né? Queriam a Venezuela E nós brigamos no Senado Para impedir que a Venezuela ingressasse no Mercosul No entanto, fomos derrotados O governo do PT Eu sempre digo que o governo pode tudo com o Congresso O Congresso é uma espécie de homo xalifado O governo vai lá e busca o produto que deseja Inclusive, o atual governo tem sido assim Ele busca no Congresso o produto que ele quer Em que pese o fato de estarem aí tentando mostrar, né? Que... Tentando mostrar Estão perguntando do cinto É, então já estou mostrando Hoje não vamos puxar a minha orelha, não Hoje não tem multa Eu estou de cinto aqui Então o Congresso, infelizmente, aprovou a inclusão da Venezuela no Mercosul E nós combatemos isso Mas fomos derrotados Hoje a política diplomática nos permite Um outro viés, né? Uma relação agora com os países mais desenvolvidos do mundo Certamente com benefícios para o nosso país E o Mercosul é fundamental Já que ele existe É um mercado É importante, né? Que o Mercosul possa ter essa relação direta com os países mais avançados do mundo Bem, esta é a informação mais importante dos últimos dias O que diz respeito à notícia positiva Porque nós estamos cansados já das notícias negativas Abraço para Pindamonhangaba Pindamonhangaba, você cansou? Quer que eu... Não, pode Pode Segure o celular Pode continuar Então vamos lá Olha, aqui nós estamos saindo de Curitiba neste momento Aqui é o Parque Bariguinha, que é ao lado Dá para mostrar aí um pouquinho O Parque Bariguinha já está sendo ultrapassado neste momento ali É o Parque Bariguinha Muito movimentado nos finais de semana Com as pessoas que vêm correr no parque Trazer também as crianças Um pouco tempo nós viemos aí para um circo O Circo Sakitini estava instalado aqui no Parque Bariguinha Bom, estamos saindo então de Curitiba Logo ali na frente tem Campo Largo E nós vamos aproveitando aí a viagem para ir conversando Falamos já do Mercosul E hoje tem mais uma notícia que eu li agora aqui na Folha de São Paulo A notícia sobre vazamento Vocês já cansaram dos vazamentos ou não? Ainda não enjoaram do vazamento? É da série A Montanha que Pariu Rato Da série A Montanha que Pariu Rato Não há dúvida Porque eles sempre anunciam assim de forma sensacionalista Vem aí uma bomba Lá no Congresso Passamos muitas vezes o dia ouvindo Olha, vem aí uma bomba Vai explodir a Operação Lava Jato e tal E aí o que acontece é um traque, né? Por isso que se fala A Montanha Pariu Rato Infelizmente há uma quadrilha que se organizou Uma extensão da organização criminosa que assaltou o Brasil nos últimos anos Então se organizou agora uma quadrilha que está por trás desses vazamentos criminosos E qual o objetivo da quadrilha? É alvejar a Operação Lava Jato Não perderam a esperança de destruir a Operação Lava Jato Obviamente buscando a possibilidade de libertação de alguns criminosos que estão presos Aqui bem próximo, né? Nós estamos passando aqui agora, saindo de Curitiba Mas logo lá atrás está a Superintendência da Polícia Federal Onde está o preso mais ilustre que é o ex-presidente da República, Lula E depois lá na área metropolitana de São José dos Pinhais Pinhais, nós temos a penitenciária também Dando moradia a vários criminosos que foram condenados na Operação Lava Jato Então por trás desta operação criminosa de vazamento De diálogos entre procuradores e o juiz Sérgio Moro Nós temos sem dúvida nenhuma esse interesse de buscar munição Se possível munição pesada para atirar contra a Operação Lava Jato Até agora não conseguiram munição pesada Hoje, por exemplo, de forma sensacionalista, divulga o mancheteio Novos vazamentos E aí você vai ler a matéria Do que trata a matéria Qual é o vazamento Qual era a conversa Simplesmente a conversa tratava da opinião de procuradores Sobre o convite feito ao juiz Sérgio Moro Eles comentavam Se a aceitação do convite por Sérgio Moro Comprometeria resultados da Operação Lava Jato Daria a entender a muitos Tratar-se de uma operação seletiva Porque poderia estar subtendido aí O interesse político partidário Isso é interpretação, isso é opinião Nós não podemos, de forma alguma, combater aqueles que opinam E procuradores também podem ter opinião Inclusive de natureza política Desde que no trabalho de investigação Não sejam movidos por interesses políticos partidários E não há nenhum sintoma, nenhum indício De ter havido qualquer interesse político partidário Nas investigações da parte da Polícia Federal Da parte do Ministério Público Bem como não há nenhum indício De interesse político partidário Nos julgamentos efetuados Tanto é que políticos de todos os partidos Foram alcançados Caíram nas mádias da Operação Lava Jato Tiveram policiais e investigadores Do Ministério Público Nos seus calcanhares E tiveram a caneta pesada Assim, muitos deles Do juiz Sérgio Moro Outros e outros juízes Como o juiz Pretas O juiz de Brasília A substituta do juiz Sérgio Moro Enfim, não foi apenas ele E não foi apenas a primeira instância Nós tivemos a segunda instância Tivemos o STJ Tivemos o Supremo Também tribunais superiores Que avaliaram as provas Que analisaram provas Para dar resposta A questionamentos feitos Especialmente com a interposição De ações Com solicitação de habeas corpus Para a soltura de presos Especialmente o ex-presidente E outros recursos Próprios do expediente No devido processo legal Com ampla oportunidade de defesa Então, são decisões judiciais Competentes e revogáveis Inquestionáveis Do ponto de vista jurídico Com provas capais Definitivas Irreversíveis Provas documentais Testemunhais Provas, sobretudo, obtidas Com interações premiadas Operações programadas Com os infiltrados Na investigação Foi uma mega operação Esta da Força-Tarefa Que comanda a Operação Lava Jato Para esse enfrentamento Com a organização criminosa Que se tornou histórica no Brasil Porque operou de forma Sofisticada e complexa No grande, no histórico esquema De corrupção maior da nossa história E certamente Um dos maiores do mundo Sem essa mania de grandeza Nós não gostaríamos de ter Dizer que há No Brasil O maior escândalo de corrupção Do mundo Certamente Eu não posso afirmar Que é o maior É um dos maiores Que avançou Sobre Petrobras Sobre sistema financeiro Fundos de pensão BNDES Enfim Avançou sobre todos Colocou seus tentáculos Em todas as áreas Da administração pública Com avanços Sobre o setor privado Que acabou se tornando Refém muitas vezes Dos governantes Se sentindo Entre a cruz e a espada Ou eu pago a propina Ou eu quebro Se eu não pagar a propina Eu não trabalho Eu desemprego A minha empresa vai à falência Então a responsabilidade maior Desse escândalo de corrupção Em que pese o fato De termos que responsabilizar Criminalmente também O setor privado Que se envolveu Ou setores da economia privada Que se envolveram A grande responsabilidade É dos governantes Não há nenhuma dúvida Que em primeiro lugar Quem deve ir para a cadeia É o governante Que se tornou corruptor E corrupto É evidente Que a pena maior Deve caber sim Aos governantes Porque é natural Que a gente tenha Que entender desta forma As empresas dançaram A música que o governo tocou Quem foi eleito Para governar o país E assaltou a nação Deve ser responsabilizado De forma implacável E é isso que está ocorrendo Aqueles que estão operando Por trás dos criminosos Que promovem vazamentos Na esperança de alvejar Mortalmente A operação Nova Jato São ou os próprios criminosos Que pagam por isso Ou coadjuvantes do crime Aqueles que são Além dos artífices Que são os mais poderosos Que integraram essa organização criminosa Sim, foram muito poderosos Hoje estão no chão Mas foram muito poderosos Presidentes da república Governadores Ministros Parlamentares E grandes empresários Banqueiros Alguns Marqueteiros Outros Enfim Uma organização criminosa Integrada Por personalidades Poderosas Desse país O enfrentamento Que se deu Obviamente Teria que ser Um enfrentamento De cooperação Entre instituições públicas Oficiais Nacionais Estaduais E municipais Entre polícia federal Ministério público E justiça Essa cooperação É inevitável Quando se trata De combater O crime organizado Eu estou Voltando a esse assunto Porque hoje É destaque Eu vim na folha de São Paulo Deve estar também Em outros Veículos de comunicação A notícia A notícia desse vazamento Agora É programado A operação foi Determinada Deliberada E arquitetada Por criminosos Com o objetivo De tentar Enfraquecer Ou destruir A operação Lava Jato Desmoralizar A operação Lava Jato Colocar no chão Da incredulidade E Certamente Há programação Também Do vazamento Não vazam Tudo de uma vez Por que o senhor Glenn Desta Intercept Não Apanhou Todo o material Recebido E foi A uma Autoridade Ao Supremo Tribunal Federal Por exemplo Ao Supremo Poderia ser Ao Supremo Já que hoje O ministério Sérgio Moro E Leudando Alayal Possuem O foro privilegiado Que eles não querem ter E apoiam O fim do foro privilegiado Mas eles hoje Possuem Então que levasse O senhor Glenn Ao Supremo Tribunal Federal Todo o material Receptado Eu uso essa Expressão Exatamente Porque a receptação De produtos Do crime É crime Neste caso Há aí Essa proteção Da liberdade De imprensa E o sigilo Da fonte Então Tudo bem Vamos respeitar A legislação Mas Ele poderia Ter levado Antes de divulgar Ao Supremo Tribunal Federal E aí Divulgar Primeiro Cumprir o papel De cidadania Que é De denunciar O mal feito A corrupção O crime E denunciar De forma Oficial A autoridade Competente Porque não fez Isso antes Se fizesse Isso antes Poderia Divulgar Com maior Credibilidade Então hoje Os maiores interessados Que buscavam Com isso A própria liberdade Porque certamente Entre eles Estão os prisioneiros De hoje Aqueles que assaltaram O Brasil nos últimos anos E foram presos E foram condenados E estão cumprindo o pedro Também Também uma outra notícia Que nessa semana Em que tomou posse O novo presidente Do TRF4 O Tribunal Regional Federal Lá em Porto Alegre Eu fui na posse Do Vitor Laus Que é um catarinense Aquele que aumentou A pena Do ex-presidente Lula Condenado em primeira instância Pelo juiz Moro E que foi Condenação confirmada Depois Mas com um aumento Da pena E o Vitor Laus Foi o desembargador Que propôs O aumento De pena No caso Do triplex Do Guarujá E agora Ele vai para a presidência E o Presidente Thompson Flores Que presidiu Até ontem O Tribunal Regional Federal Da 4ª Região Ele irá para a turma Que julga As ações Da operação Lava Jato Ele substitui O Vitor Laus Não muda O comportamento Certamente Os desembargadores Desse tribunal Demonstraram Nos primeiros julgamentos Correção Competência Ousadia Independência E determinaram Cumpriram a lei Cumpriram a lei E agora Nós estamos próximos De assistir mais Um julgamento Referente ao sítio De Atibaia E nesta semana Que tivemos A posse Do novo presidente Tivemos também Um recurso Do Ministério Público Eu não tenho aqui Agora na memória O nome Do procurador Mas o Ministério Propõe Um aumento De pena Ao presidente Ao ex-presidente Lula Neste episódio Do sítio De Atibaia Na ação Que envolve O sítio De Atibaia Portanto Há aí já Um recurso Pedindo Aumento De pena Essa pena Foi estabelecida Pela juíza Pela juíza Que substituiu Que substituiu Sérgio Moro Quando ele foi Nomeado Ministro da Justiça Então nós Teremos agora No segundo semestre É claro Que esse recurso Atrasa mais um pouco Porque ele tem Que ser analisado Mas certamente Agora No segundo Semestre Nós teremos Esse julgamento Importantíssimo Que pode Determinar Mais uma Condenação Em segunda instância O que vai aumentar Os anos de prisão Para o ex-presidente Que está aqui Em Curitiba Aliás, uma indagação Que me faz Sempre É porque O ex-presidente Permanece Aqui na Na superintendência Da Polícia Federal Um dia eu estava Em Volta Redonda E Alguém que estava Ali na feira Nós fomos visitar a feira Eu fui com O prefeito Samuca De Volta Redonda Fazer uma Uma visita A feira livre No domingo de manhã E Um senhor que estava Vendendo frutas Me chamou E disse Olha Eu vejo na televisão Aquele presídio Lá de Curitiba No seu estado Da Polícia Federal Eu gostaria De ser preso Desse jeito Ele disse Porque lá A moradia É melhor Do que a minha O preso Na superintendência Da Polícia Federal Em Curitiba Tem uma moradia Melhor do que A maioria dos brasileiros Possui Então É claro Isso você não É um bem maior É por isso que Nós devemos Sempre preservar O regime democrático Lutar pela justiça Pela democracia E pela justiça Mas certamente Esse questionamento Tem sentido Por que uma prisão Ali na superintendência Primeiramente Que fica Um preso Muito caro O preso Fica muito caro Um preso De elite Um preso Põe aí O teu cabelo Aí manda um beijo Para a sua filha Rafaela Que está Assistindo Mas o povo É muito chato Porque eles mais Sigam Cadê o cinto Não é que está o cinto Daí o outro Tá aí Seu burro Tá cego Não enxerga Meu Deus Que jeito Então veja Se está no 3G É que agora Não vai ter sinal Nem 3G Não tem ideia de fazer Não Agora não faz Tem mais Tá, tá funcionando Aqui ó Voltou Vamos lá Vamos Vamos